Minha vida, acertámos com o plano à primeira, temos planta, temos planta, se calhar está-se a ver ali um bocadito dos batons, estamos a cantar a vitória, está-se a ver o ferro, ai agora acho que foi, agora é que foi, ora tu queres ver que agora é que foi, agora é que foi. Olá a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui ao canal e muito bem-vindos para este que é o vídeo número 8 de 12. Eu não quero acreditar que já vamos no número 8, o tempo está a passar estupidamente rápido. Com looks com cor do ano escolhida pela Pantone para 2022 que é esta aqui chamada Very Perry, mas antes de passarmos para o vídeo de hoje, que eu espero que seja curtinho, vou pedir-vos, se ainda não subscreveram aqui o canal, por favor façam-no aqui abaixo, vai bastar só clicar no botãozinho que estará vermelho e não se esqueçam também de clicar like aqui no Youtube que é super, super importante e ajuda-me muito. E então vamos daí que hoje estamos com umas ideias. Tadá! Próximo plano de aula, diretamente com a minha cara aqui tão perto e já com as pálpebras preparadas com corretor de olheiras, que foi o que eu usei como primer de pálpebras. Porquê? Perguntam vocês. Mas então para hoje, como eu espero que já tenham percebido aí pelo thumbnail do vídeo, que eu imagino que vai ter saído, hoje a ideia é fazer, é juntar o meu look favorito de maquilhagem, não é o que eu faço mais vezes, mas é sem dúvida o que eu gosto mais, que é o Smokey Liner, um eyeliner esfumado muito bonito, mas hoje nós vamos trazê-lo para a cor do ano. E como vamos fazer eyeliner, eu hoje vou usar a nossa querida amiga fita cola. E vou só colar e descolar da mão, tipo uma ou duas vezes, para não estar tão agressiva a cola. E vou tentar... Primeiro vou tentar fazer o formato que eu... pôr no formato que eu gostaria. E agora eu tenho estado a gostar de fazer assim uma cena mais na horizontal, em vez de ser assim tão para cima. Não sei se isto é visível, mas eu vou tentar, já, fazer assim mais para fora e menos para cima. Eu vou tentar colar aqui esta parte, é melhor. Vamos fazer do outro lado, e vamos assim. Tentar fazer o mais parecido possível. Às vezes com fita cola transparente é difícil perceber, mas digam-me, acham que está parecido? Está aqui, não conseguem ver. Ok. Sinto que pisco, dá uma cena esquisita. Bom, eu trouxe todas as paletas normais que costumamos usar aqui nestes looks. E eu vou abrir aqui. Primeiro vamos usar aqui esta da She Glam, que se chama Springy Tone. E vamos usar aqui esta primeira cor, como cor base. Ela chama-se Unspoken. Agora que os piseizinhos lavados até dá gosto. Vou-me manter na mesma paleta e agora vou usar este roxinho aqui, que se chama Make It French. E eu vou começar a desenhar então o formato do que seria um eyeliner, mas vou também já ter algum cuidado em esfumar ligeiramente as extremidades. Vou ter de vos confessar que isto não está-se a transcrever tanta cor que eu gostava e por isso fui buscar uma outra paleta. Esta aqui do Beauty Bay, que se chama Sunset Horizons. E acho que estas duas cores vão poder ser boazinhas para nós. Eu vou começar a usar este roxo aqui mais assumido, que se chama Hibiscos. E vou tentar fazer mais ou menos a mesma coisa. Assumiu a corzinha mais perto do que eu queria. E agora, para esfumar melhor, eu vou usar a cor do lado, que é este lilásinho aqui mais clarinho, que se chama Bikini. E vou esfumar então ainda melhor. Está a ficar assim como a cor assumida. E agora, antes de passar para as cores mais escuras, eu só queria dizer uma coisa antes de passarmos para o passo seguinte. Eu sei que isto está a ficar aqui super esticado para fora, mas eventualmente nós vamos poder limpar o tamanho que nós queremos, daí não termos feito a pele primeiro. Mas agora eu queria trazer algum brilho. E eu não sei se vou usar desta paleta ou desta. Estou muito indecisa. Estou muito indecisa. Este. Vou a outra paleta da She Glam, que se chama Breeze Palette, e vou usar esta cor aqui, que é brilhosa, chama-se Iris, e um pincel mais firme. E vou então aqui, tipo, fazer na última partezinha de fora deste eyeliner que nós estamos a criar. Tenho tanta pena, vocês não conseguem ver o brilhinho bonito que deu, mas agora vamos fazer o momento de tirar a fita cola. E antes de passar para o eyeliner em si, eu vou pegar uma toalhita e vou então limpar ao tamanho que eu gosto mais de ter o eyeliner. E vou usar o eyeliner. Faz uma diferença brutal o tamanho, mas a fita cola ajuda muito na criação do formato. Então agora eu tinha trazido um lápis preto e um eyeliner em gel, e eu na verdade não sei bem o que é que eu quero usar, mas acho que me vou mandar de cabeça para o eyeliner em gel. Não estarão a passar aviões. Desculpem. Vou então usar aqui o eyeliner da MAC, que deixem-me confessar-vos que sempre que eu uso este eyeliner, e depois tenho que pesquisar o preço dele em euros online. É muito difícil. E vou usar aqui o pincelzinho que vocês sabem que eu gosto, que é o 317 da Zoeva. E eu tiro do pote um pouco, assim, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. E depois passo aqui, como vocês podem ver, a tampinha já está suja, tipo, a tirar o excesso e a fazer com que o pincel fique... Assim, estão a perceber? E vou com algum cuidado, mas com a certeza que posso voltar a limpar, caso a mão me treme ou alguma coisa de pior possa acontecer. Estou a gostar. Bom, agora, o que é que eu vou fazer? Vou voltar à cor iris desta paleta, com o pincel em ângulo, mas o que eu vou fazer é, eu vou tirar a cor da paleta, está aqui no pincel, e vou usar um pouco de setting spray para tentar que isto se veja um tantinho mais. Fazemos assim, umas magias, e vou aqui mesmo em cima do preto, espero não estar a sair do plano, mas é só porque eu não consigo ver, se calhar se eu usar o outro lado do espalho... E então, vem aqui, biringuindim, biringuindim, biringuindim... Não faz nada. Portanto, não vamos inventar. Vamos só fazer do outro lado, mas não faz absolutamente nada. Este passo é de esquecer. Fazemos assim. Biringu, 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 biringu. Não ficou tão esfumé, Ted. O que é que acham? Está roxinho. Está very perry. Very perry, very perry. Very perry indeed, darling. Olha eu agarrar o pincel de uma maneira como que eu não costumo agarrar. Meu Deus. Agora, antes de me ir embora, vou aqui com vocês. Decidi voltar a trazer um rimel, uma máscara de pestanas, cor do ano na embalagem. E vamos então passar boas camadas de máscara de pestanas nas pestanas da pálpebra superior para já. A máscara de pestanas dá sempre uma maravilha em todos os looks. Agora vou fazer uma pelezinha. Voltarei daqui a instantes. Bye. Tadá, voltei com uma pelezinha em bom. Para vos dizer que comecei aqui a fazer uma cena porque o olho, o look que me estava a pedir, que foi usar o mesmo bronzer que usei no rosto, aqui um tantinho no côncavo, só para aquecer ever so slightly. Eu vou até limpar o excesso aqui na toalha que tem à minha frente e vou esfumar com o pincel já sem excesso e dá assim um quentinho. E vou com o mesmo pincel e o mesmo bronzer, que é na verdade aquele mesmo da Makeup Revolution, que vocês estão fartos de conhecer, passar aqui já na pálpebra inferior. Porque eu não quero trazer nem muito escuro, nem a cor very pretty ou roxo aqui para baixo para ser uma cena mais usável porque eu vou usar esta maquilhagem para gravar o vídeo que tenho a seguir e também logo aparei a jantar. Então, mas eu estou a gostar muito. Depois de passar aqui o dito bronzer, meu, fez uma diferença brutal aqui no olho, eu acho. Ajuda a definir de maneiras que parece que abre o olhar, eu acho. Para além de eu estar fanzaça desta pele. Very well. Para terminar, vou então, com cuidado porque esta máscara de cristãs, eu não vos disse à bocada, é uma da Elf, que se chama Big Mood, ela tem uma escova enorme, mas eu vou voltar a passar nas pestanas da pálpebra superior e agora vou também passar um pouco nas pestanas da pálpebra inferior. Voltei para dizer que agarrei aqui no lápis preto e num pincelzinho e afinal vou querer juntar aqui à pálpebra inferior. Isto devia ter sido feito antes de aplicar a máscara de pestanas, mas entretanto eu até consigo pentear aqui as pestanicas só para casar ainda melhor, mas não vou mexer mais. Vamos agora terminar com os lábios e eu vou estar a fazer aqui uma misturinha. É o lápis da NYX na cor mauve e um gloss da Pixi na cor peony bloom. E agora, antes de vos afastar, mostre-vos o... desculpem, eu estou um bocado de pálpebra... O resultado final... E o vídeo foi isto, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou confessar que eu estou muito alegremente contente e feliz com o resultado final deste eyeliner esfumado em roxo. Estou agradada e como já vos tinha partilhado há bocado, como já tinha partilhado há bocado, este look vai ver assim a luz do dia porque nós vamos estar a apreciá-lo para o Cedro de Londres! Ok, quero agradecer-vos do fundo do coração se chegaram até aqui. Estamos a poucos... 8, 9, 10 ou 12, estava a contar. Estamos a 4 looks de terminar esta nossa saga de tutoriais com a cor do ano para 2022. Se, mais uma vez, se virem alguma coisa desta cor ou que acham que pode ser transformada desta cor, escrevam aqui abaixo. Estamos fortemente a caminhar para o último look desta saga. E eu quero, antes de ir embora, mais uma vez, do fundo do meu coração, agradecer-vos por estarem aí. E dizer-vos também, mais uma vez, que me podem continuar a seguir lá em todo lado, no Facebook, no Instagram. E, por favor, não se esqueçam de subscrever aqui o canal, de fazer like aqui no YouTube, que é super tão importante. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aí. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Estou a fazer as cenas das professoras de matemática. Com o perdão às professoras de matemática. Vou só tirar aqui um tantinho. Dois tantinhos, na verdade. E, por favor, não se esqueçam de subscrever aqui no canal.